É hoje, é hoje, hoje eu tenho uma proposta, a gente se enrola Povo, a vez é Ludmilla, que é hoje Só um dia, domingo, dia, da festa Já acordei tem um tempinho, já dei café pra aquela moça aí, lá que tá ali Já tava cortando o negócio, o símbolo que eu vou pôr no painel, que eu não tinha cortado ainda, monta aí E agora eu vou lá começar a montar a decoração São oito e meia da manhã agora, então bora Tudo aqui cheio, enchi ontem à noite As barrinhas, coloquei as barrinhas, coloquei doce em tudo Eu vou montar aqui nesta parede As minhas mesas estão aqui já Ali já tava cheio, já entendi meu chinelo Então eu vou dobrar essa roupa, tirar essas coisas daqui Pra começar a montar a decoração Tchau, tchau! Tchau, tchau! Já montei a decoração Dei banho na vi Tomei banho Tô toda suada, ninguém merece Falta decorar o bolo Eu vou no mercado agora pegar mais carval e pegar refrigerante Minha mãe se deu choque, ela já fez o arroz, já fez a farofa A manhã eu já tinha feito ontem Então eu vou lá no mercado agora Quando eu voltar, arrumo o bolo E vou me arrumar Beleza? É massa branca com doze de leite Que é a massa que eu mostrei pra vocês, Danita Que eu comprei Aí aqui eu fiz um chantininho pra cobrir Como que eu faço o chantininho? Não sei se é o certo, mas é o que eu faço Eu bato um litro de chantilly Com meia caixinha de leite condensado Os dois gelados, bem gelados E coloco umas seis colheres de leite em pó Aí eu bato tudo junto Até ficar assim, bem firme Aí agora eu vou confeitar o bolinho A mesa tá pronta, o bolo tá aqui no lugar Agora eu vou lá me arrumar E curtir a minha festa Ainda não me arrumei Por quê? Porque tem criança comendo aqui Ela tava com fome Eu parei pra dar comida pra ela primeiro Aí depois eu me arrumo Cabelo fora, pessoal Porque eu lavei e não arrumei, né? Só prendi A frente pra ir no mercado E prendi atrás E passou o bolo O bolo ficou pesado Meu pai pegou e mandou ter uns cinco quilos de bolo Isso é exagerado Mas ele tá muito gostoso Minha mãe tava arrumando a bacia de chantilly que sobrou Guardou até no potinho pra comer Falou que tá muito bom Aí, aí Então eu vou dar comidinha pra vir Vou me arrumar O bolo é comendo também aqui, ó Porque é assim, ó Depois que eu me arrumar Eu volto pra mostrar como que eu fiquei Beleza? O bolo é comendo também Uma coquinha aqui na casa da fila Pai grande Tá bom, pai? O churrasco? Pai uma maravilha Vocês perderam Vocês não sabem o que é que perderam O churrasco é a doidade do bom Mó ali que nem... Que nem quiabo Olha lá quem tá fazendo churrasco Mamãe Dona Leila daqui faz churrasco do bom Mamãe quer churrasqueira aqui da família Eu tenho que aprender a fazer churrasco com ela Ai, mãe, corra Vai morrer? Vai ver 100 anos Eu tô aqui, ó Comendo Porque eu sou filha de Deus também E aproveitando Viu, já comeu Olha, quem quer comer churrasco também? Dá, oi, Gão E o gato olhou pra mim Achou bonita a camisa minha Cadê a camisa do pai? Mostra a camisa do pai lá Olha lá Também a camisa discreta dessa O gato ficou folha cego Quando olhou pra isso Né, Gão? Gão? Dá oi aqui pra mamãe Né, Gão? Eu fico me arrendo assim Tamo aqui Olha, já prende o cabelo Porque tá calor Entendeu? Tamo aqui Tudo com cara de morto Porque a gente comeu demais Olha lá Vai, dá oi Dá tchauzinho, ó Dá oi aqui, ó Pro povo Vocês comerem bastante? Tava bom? Aham Tá tão bom Tá tão bom Tá tão bom Tá gostoso, bom? Tá com o meu com o dedo, não foi? Agora não vai falar Agora que eu falo Ela gostou 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 Tá todo mundo aqui Cara de morto Minha mãe já estava no quarto dela Já cara de morto também Já desmanchei as mesas ali Já fiz as picolinhas Já entreguei Ela quer mostrar o D Mostra o D, né? É o D O D de Dani Não tem D no A, né? Mas eu vou arrumar um A Pra você E aí eu tô aqui sentada Amoscando O bolo tava bom, hein? Tava bom aquele bolo Nem parece que fui eu que fiz Cara, muito bom Olha, eu vou começar a fazer bolo Pra vender Tô podendo Tô molhadinho Mais consistente Mais ou menos Molho Nossa, sei lá Ficou perfeito Tava no ponto certo o negócio Minha mãe fez um churrasco, ó Nossa, que churrasco Uma louca Que tempos Então eu vou continuar Eu continuo minha preguiça aqui E é isso aí E fora e embora Os últimos novidades Agora eu vou fazer o quê? O que que nós vamos fazer? Limpar a cozinha Tá cheio de louça Eu já vou lavar logo Vamos embora? De terror Mas lá não tem muita coisa não Tem uns pratos, uns talheres ali Copa antes dos outros cartáveis mesmo Que é o meu topinho Que eu tirei do bolo Que eu já guardei o bolo na geladeira E aí eu vou lavar isso aqui E aí eu vou lavar isso aqui logo Pra já diminuir o trampo Aí tem esses cartáveis pra guardar Pratinho Gurezinha Copinho que sobrou Isso que eu sei na geladeira Já a maionese tá ali Ali o bolo Ali embaixo tem uns docinhos Que sobraram O arroz Aí tem as carnes ali Sobram duas cocas Então agora eu vou Cuidar aquilo lá Porque eu tenho mais um recheio de coca Que eu vou tomar logo Um pouquinho Esse pote aqui é o glacê Que sobrou do bolo Quando eu cobri o bolo Que minha mãe gosta Pra ela comer Que ela não soube do glacê Esse aqui é o leite Quando eu sei o que sobrou Quando eu bati o chantininho E minha mãe já congelou A carne de porco E a carne de frango Que sobrou Porque tem carne que sobrou assada É que esse daqui já assado Que dá pra gente ir comendo Entendeu? A linguiça e a carne de boi Foi toda É a de porco e a de frango Que sobrou Ela congelou E aqui tem farofa Que eu vou guardar também Na geladeira Então vamos dar a cozinhar Galera Então Já limpi a loucinha lá Já dei janta Pra aquela pequena ali Tá de pijaminha já Também já comi alguma coisinha E agora eu vou ver um filme E vou dormir Acabou o dia de hoje Então tchau Bora ver a comida Tá de pijaminha já comi uma boa 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 Tchau.